Música 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 Abre que essas aves aqui, que eu que plantei, é bom né? Isso é uma alegria pra gente, contribuir com a natureza, contribuir com o bem ambiente Música 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 Tem o que? Uns 30 quilos? Será que o senhor vai conseguir arrancar ele inteiro? Não Música Música Pro comércio você não pode fazer isso, não né? Mas pra gente comer em casa pode, não tem problema Música Acaba se alimentando bem, ele fica resistente a certas doenças E aí você tem que comer comida saudável, por exemplo isso aqui, nunca viu o veré nesse perigo. Eu vou dizer que a comida sabe a folha que corta, mas não sabe a folha que carrega. Aqui eu começo de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é fazer um café né, pra esquentar quando tá frio, tomar um café com leite, e depois eu vou tratar das minhas galinhas, porque as galinhas sempre botam o ovo né, e quando precisa trouxer o pescoço não a gente bota na panela, e tratar dos porcos também, que a gente tem que ter uma criação. É, na roça tem que ter de tudo um pouquinho né. A gente não pode ter tudo, porque não dá tempo a gente cuidar né, mas um pouco você tem que ter. Aqui eu vou pegar essas folhas de couve, e rapolho, aqui foi um repolho pra levar pro porco, pras galinhas. Eu boto pra elas, ajuda no trato né. Uhum. É o ouro amarelo. É o ouro. É o caipira comum? É, é essa aí. Aqui tem raça misturada. Tá na época de botar ovo já? Tá, tá botando. Porque a galinha é o seguinte, chega a quaresma, elas dão uma parada né. Mas já passou a quaresma, aqui eu não to colhendo mais por causa das graias né. As graias vem, vai nos ninhos, bebe os ovos tudo. Deixa eu botar a mão um pouquinho. Olha o galão aí ó. Esse aqui o outro bate nele, então tem que deixar ele separado. Agora tá separado. Tá bom. Mais ou menos umas quarenta, cinquenta? Por aí. Aqui ó o verde. Esse aqui é da horta do senhor ou o senhor ganhou? É lá do meu vizinho. É do rapaz aí que planta couve, repolho né. Aham. Então ele vem tirar, limpar aqui. Pra gente mandar lá pra ribeirão. E aí eu uso picô na calvaça ali ó. Aí eu dou pras galinhas. Achei eu vou levar pros povos. Elas comeram um verde né. É. Aqui também as frutinhas que caem das ervas elas devem aproveitar também né. Ah, muito. Abacate, cai, manga, elas comem. Goiaba. Onde tem? Olha os povos leitãozinhos gente. Olha que gracinha. A vaca se divertindo aí. Vão se divertindo aí enquanto eu... Ah, vai. Dá uma limpada. Limpada um pouquinho. Eles tão com quanto tempo o senhor Pedro? Esse? Aham. Esses bichinhos devem estar com uns sessenta dias. Ele já tá com mais. Ele já tá com uns oitenta dias. Oitenta? É. De oitenta pra noventa dias. Três meses. Uns três meses já. O senhor compra o leitão novinho ou o senhor deixa a porca criar? Não. Aqui a porta com a mão em dentro. Ah, bandida. Porém não é que... Derrampou o cimento. Safada. E esse aqui é o cachaço? Não, é fêmea também. É fêmea também? É. O senhor não tem macho não aqui? Não. O macho eu pego emprestado. Ah. Se o macho... É ficar gastando dinheiro com o macho que não produz só. Aí eu pego do vizinho, do amigo. Aham. E trago e enxergo ela. Aquela lá enxergou essa semana passada. E como é que é? Você deixa ele uma semana com ela só é o suficiente ou não? Na verdade, ela dá o cio três dias. Ela dá o cio mais ou menos que o cio. Três dias só. Isso aqui porque eu não tive tempo de organizar direito a chiqueira. Isso aqui eu tenho que organizar. E agora elas furaram um buraco ali. Eu tive que fazer essa separação aqui pra tampar, pra... Pra poder... Isso aqui ainda é marrando. Nunca enxertou não. Nossa, tá grande hein? Agora eu vou até o cio, vou arrumar o cachaço de novo, vou botar. Eu vou... Eu não ia criar mais porco não, mas... Cê sabe que o óleo... Tá muito caro. E aqui eu aproveito, né? O resto de mandioca, o resto de... Verdura. Põe um pouquinho do trato. Né, olha. Tem aqui... O resto da mandioca, alguma coisa lá. Eu boto pra elas também, se divertir aqui. Um alimento bom, né? Verdura. E aí? O senhor abate um de quanto em quanto tempo? Hã? O senhor abate de quanto em quanto tempo? Ó, esse dia atrás eu matei um. Abatei um irmão desses aqui. Ele deu mais ou menos, dar mais ou menos cem quilos. Cem quilos. Cem quilos. Aí tá tudo feito linguiça, tá guardado. Ah, tá. É a banha. O senhor faz linguiça com ele todo? Não, a minha nora, a minha nora que fez a linguiça. Nem fui buscar isso. Tá lá na casa dela ainda. Ah, tá. Tá lá. Ela fez a linguiça. Esse que o senhor tá dando aí é o... Concentrado? Como é que chama? Quirela com farela de soja. Quirela com farela de soja. Vou fazer um cheiro bom pra ele. Esse aqui é o que engorda mesmo, né? É o que engorda. Farela da soja. É. Esse aqui é farela com núcleo e... E... Tá comendo aí, tá comendo aí. Tá comendo aí. Gosta, hein? Tá comendo aí porque... Tá comendo aí, hein? É uma vez por dia só, senhor Pedro? Não. Eu trato mais de tarde. Trato mais de tarde. A água tem que estar sempre limpinha, né? É. Se não colocar essas... Se elas... Se elas... Se elas... Se cair cocô dentro dessa água aí, elas não bebem mais. Ah... Aí dá problema no rim dela... Não, mas aí... Ela fica... Já não vai estar bebendo água, né? Se o porco ele não pode passar sede. Se der... Se ele passar sede... Aí ele dá um caroço na... Na carne. Não sei se você já ouviu falar. Ele dá uma bolhazinha na carne dele. A gente chama de íngua. É, eu não sei lá... Não sei o que... Lá no Nordeste a gente chama caroço, né? Caroço. É. Aí... Vocês vão comer porque isso aí não é comida... Outra não. Aqui nós chamamos de íngua. Eu não sei se é íngua... É, né? A carne fica cheia de bolinha, né? É, aí tem que tirar aquilo, né? Ou vocês... Tem gente que nem come a carne que tem aquilo lá, né? Ah, é? É. Lá no Nordeste nem a gente não... Não gostava de comer não. Mas é... O bicho é falta d'água. Falta de água. É sede que o porco passa. Uhum. Como lá no Nordeste... Às vezes a dificuldade de água é muito grande... Aí as pessoas... As pessoas às vezes... Esquecem de pôr água pro bicho. O bicho passa muita sede. Aí começa a criar aquilo lá. Aqui nunca deu. Uhum. Meu porco meu nunca deu caroço aqui. Tá? Ah, mas lá no Nordeste quando eu criava lá... Dava. O senhor é natural de onde mesmo? Hein? O senhor é natural de onde? Sou natural do Ceará. Ah, a cidade... Na cidade de Jaguaretama. Jaguaretama. É. Vim do Xadá e de Morada Nova. E o... A terra que o senhor morava lá era dos pais? Como é que era? Não, não. Eu morava... O meu pai nós morava numa fazenda... Nessa fazenda nós plantava algodão. Plantava algodão, plantava milho... Feijãozinho de corda pra comer. E... Mas meu pai pagava renda de quatro em um. Cada quatro arrubas de algodão que ele colia... Uma era do patrão... E três era nosso. Mas só que naquela época... Eu me lembro... Que o cabra tirava dinheiro no banco... A um e meio por cento. Ele tirava um e meio por cento e emprestava a nós a três por cento. Uhum. E aí... Mas eu... A balança era do cara. A caneta era dele. Ele que pesava. Ele que descontava. Né? Meu pai não pegava dinheiro. Pegava era... Era fubá. Era... Feijão. Às vezes quando a gente não tinha. Arroz nem se falava que era difícil. Comia pouco arroz. O que que comia no lugar do arroz? Hein? O que que comia no lugar do arroz? Era feijão, farinha, carne... Quando tinha. Né? A mistura. E... O arroz era muito difícil, né? A farinha então substituiu o arroz. Substituiu muitas vezes. Substituiu o arroz, né? E... Mandioca às vezes, né? Sabe... É... Meu pai plantava pouco. Às vezes ele plantava um pedacinho de mandioca. Mas lá a gente... A macaxeira, né? Uhum. Lá que era a macaxeira que a gente comia muito. Tinha, né? Uhum. E... Batata doce. Abóbora. Essas eram as misturas que a gente tinha, né? Uhum. Então a gente passava muito em cidade, rapaz. Por isso que eu digo que... Hoje eu sou um cara rico, né? Porque eu tenho um pedacinho de terra desse pra trabalhar. Tem o que eu tenho aqui, uma casa pra morar, né? É. E não ser preciso... Ninguém tá batendo na minha porta pra me levantar cedo pra trabalhar, né? Hahahaha. O senhor mesmo... Não tem que cumprir o horário, né? O senhor mesmo tem suas responsabilidades. O horário quem faz sou eu. Quem faz sou eu, né? Quem faz sou eu, né? Quem faz sou eu. Então... Aí eu... E viver no meio da natureza... Saber que essas asas aqui, tudo que eu que plantei... É bom, né? Isso é uma alegria pra gente, contribuir com a natureza, contribuir com o bem ambiente. Eu falava pras pessoas, gente, planta uma árvore, planta fruta, planta fruta, né? E é tanto que o ITESP, que era o órgão que administra aqui, doou umas mudas de acerola pra mim. Uhum. E eu plantei essas mudas, tá lá. Eu tenho... Todo ano eu colho bastante acerola, né? Colho bastante. É tanto que agora a gente já tem bastante acerola pra colher, pra... Guardada já, pra fazer polpa pra... As acerolas, né? É aqui nessa propriedade? Não, não. Aqui é o lote da agrovila. O lote lá embaixo é que é onde tá as acerolas. Entendi. Aí eu tenho uns 250, 300 pés de acerola. É, ali tem um jatai, tem outro ali. Entendeu? E esse laranja? Hein? Essa lata laranja? É. Aqui tem outro. Ó. Aqui tem um. Aquela abelhinha sem ferrão. É. Abelhinha sem ferrão. E aqui tem outro. Olha só que... Que que a... Que que a... Que que a natureza. Eles passam pra não deixar... Pra não entrar a noite. Quando eles fecham o trabalho. Aí eles põem uma telinha aqui, ó. Aqui. Ó. Pode olhar. Tá vendo? Tá tampada aqui? A boquinha? Eu vou ver o mar aqui, pera aí. Tá vendo? Ó. Eles tampam a portinha. Aí eles fecham aqui. Aí daqui... Daqui umas horas, quando esquenta mais, o sol sair, ele sai pra trabalhar, né, irmão? Aí eles abrem. E é interessante, ó. Eu observei o seguinte. Quando uma sai, a outra fica na boca. Quando uma entra, a outra sai. Quer dizer, é um... Um entra e sai mais danado do mundo. Eu admiro muito isso aqui. Esses dias atrás eu tirei um melzinho aqui pra mim usar. Uhum. Eu devo ter tirado aí mais ou menos uns... Uns 200 ml mel. Uhum. Não tirei tudo não, porque deixei pra elas comer. E eu observei o seguinte. Eu fico admirado. Como é que uma abelinha tão pequena dessa, consegue fazer a quantidade de mel que tinha. Uhum. Na caixa. Porque eu tenho outra ali no pé daquele abacate, ó. Uhum. E tem outra lá no tijolo lá. E aí eu tirei daquela lá. Essa aqui eu nem abri não. Mas eu vou tirar. Eu preciso tirar. Porque... Eu preciso ter mel de vez em quando pra eu pingar no meu zóio. Que eu tô com... No olho? É. Eu tô com 77 anos. Uhum. Eu ainda consigo ler sem óculos. Ó. Qualquer letrazinha pequena aí, ó. Aqui nem tem papel. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui um papel. Qualquer letra miúda o sr enxerga. Letra, letra miudinha. Mas como é que esse uso de mel, como é que o sr faz? É o pingo. Porque ele é um combate a cataraca. É até... Porque ele arde um pouquinho. Uhum. Parece assim um... Um ardozinho como se fosse limão. Só que não... Não é uma coisa que fica doendo. É rapidinho. Você põe a mão no olho aqui. Mexe o carojo do olho. O sr enxerga perfeito? Enxerga. Qualquer letra. Qualquer. Quantos anos o sr tem, sr Pedro? Tô com 76 anos. 76. Vou te mostrar aqui ó. Tá vendo isso aqui? Essas letinhas aqui? Tô. Ó aqui. Cerveja Pura Malta. Uhum. Aqui tem 4% terror de álcool né? Uhum. 4% terror de álcool sem... Cloutinho, não sei o que esse nome aqui. Essas letinhas aqui... Não dá para ver porque elas estão muito apagadas. Mas ainda consigo ver algum nomezinho aqui. Entendeu? Uhum. Aqui. Ó aqui. Lacre. Lacre. Lager. Lager. Nem que se fala. Bacana. O sr tem uma vista boa então. Graças a Deus. Falando nisso. Falando na vista. E na leitura. Eu vou encaixar. E o estudo do sr? O sr teve estudo? Não. O meu estudo foi o seguinte. Eu estudei a carta de ABC. Uhum. Antigamente. Mas com a minha irmã a noite com a lamparina. Depois eu comecei a cartilha. Mas não terminei. Aí eu vim para São... Bora para São Paulo quase analfabeta. Tinha dificuldade até de ler a placa do ônibus. Quando vinha para pegar aqui. Um horário em Tucuruvi. Mas o sr tinha dificuldade era que lia devagar. Porque a pessoa que não sabe ler. Aprendendo aos poucos né. Primeiro a suletra. Vai né. Ajuntando as letras para poder. Né. E aí foi. Eu entrei numa escola de Maubral. Estudei uns seis meses, sete meses. Aí graças a Deus eu tirei o certificado do quarto ano primário. Eu tenho o certificado do quarto ano primário. Tá guardado até hoje. Isso em 1975. Hoje eu consigo é com esse pouco estudo eu consigo fazer os debates na questão econômica e na questão por exemplo nessa questão. Conversar bem com as pessoas sobre. Porque o sr tem hábito de leitura? Eu sempre leio. Sempre leio. Sempre leio. Sempre leio. E é bom ler né. Porque as vezes a gente fica envolvido na televisão assistindo uma matéria, uma notícia, uma coisa né irmão. Esquece de ler. Porque a leitura ela reforça a memória da pessoa né. O sr falou que gosta também de manter informado né. E manter informado, conhecer né irmão. Saber o que está acontecendo no país. Eu conheço o Brasil inteiro. Eu não andei no Rio Grande do Sul até o Ceará. Só tem o Sergipe que eu não pisei. E o Pará, Tocantins, Maranhão, Amazônia eu andei. Lá para Roraima eu não andei não. Mas até o Amazônia eu andei. Amazônia, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. Esses aí os estados um bocado eu conheço né. E é bom porque para mim isso foi muito importante. Porque o Brasil ele tem muita cultura, muita coisa diferente né. A cultura nordestina é uma coisa. A cultura do sul é outra. Lá no Paraná para frente né. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aqui o centro, aqui o estado de São Paulo é porque aqui entra, a junta muitas outras pessoas que vêm de outros países e vêm de outros estados né. mistura bastante né. Entendi. Tá entendendo? Então a nossa cultura, o nosso país além da questão por exemplo ambiental, questão por exemplo é uma questão muito importante porque ela divide, tem a cultura brasileira no estado do nordeste, no sul, no sudeste, no norte né. São coisas que tem as suas culturas e isso é muito importante né. E a gente tem que valorizar cada vez mais cada região dessa né. O senhor estava falando um negócio aqui, eu achei interessante a questão das plantas né. Que hoje se as pessoas soubessem o que as plantas podem fazer para a gente, a gente não cortava um mato que nascia em volta. O senhor falou que muitos remédios que a gente precisa está ao redor da gente aqui né. Pois é, a natureza ela não criou nada à toa, tudo que ela criou tem uma importância. É que o ser humano vem através da ganância, da ambição, do egoísmo né. Começa a devastar a floresta e precisava preservar mais. Principalmente a questão por exemplo da Amazônia que é uma fonte de riqueza muito grande. Mas por outro lado é muito cobiçada, devido a biodiversidade que existe né. Quem sabe pesquisar encontra plantas medicinais lá né. E nós as plantas medicinais nossas para curar nossos remédios está ao redor de nós. Só que infelizmente muitas vezes a gente não tem como pesquisar, não tem como saber né. Os antigos sabiam muito bem isso e essa cultura está acabando porque hoje a juventude não se envolve mais. Não se interessa né. Não se interessa mais em aprender essas coisas, pouquíssimos né. Mas é precisava ter mais gente envolvido nessa defesa né. Essa planta aqui que é o ninho. Só que ela flora, ela dá uma frutinha redonda assim que tira o óleo que serve para combate, é um repelente para as plantas né. É um inseticida natural né, essa planta. Ela dá. Mas só devido ela, ela está sozinha aqui que eu acho que precisa da outra para polinizar. Ela não consegue, ela flora mas não segura, não dá fruta. Não dá frutinha. E o senhor faz uma espécie de chá dela também no caso? Não, eu boto de molho dentro do tambor para poder passar nas plantas para servir. As folhas? É a folha. Porque aí a folha apodrece, fica junto com a folha da mamona. Uhum. E aí, bota aqui ó. Tem pimenta malagueta também ó. Eu tinha as pimenta malagueta aí, botei dentro. Porque aí a pimenta arde né, o bicho baixa para comer. Aí tem aqui, tem a folha da mamona. Tem um rinho. Aí o senhor coa ele e... Eu coo, boto ele na bomba e pulverizo. Pulverizo. Mas vou pulverizar mesmo. E esses na árvore aqui, eu vejo que o senhor põe umas garrafinhas na árvore, o que que é? Ah, isso aí é para pegar a mosca que fura a manga, sabe? Esse é um pé de manga. Esse aqui é um pé de manga palma, sabe? Aham. E aí quando ela dá manga, aí eu ponho um suco nas garrafas. Aham. E aí a mosca que fura a manga, vem comer, vai, sente o cheiro, vai para as garrafas. Mas eu vou usar agora, por exemplo, vou passar um calvizho também para proteger mais ainda. Você vai jogar no chão? Às vezes ela dá bicho na manga e eu não consigo. Não aproveita ela né. Esse aqui é um pé de ovalha, não sei se você conhece. Conheço aqui uma aqui ó. Olha aí, olha aí, pois não tem uma maduretinha velho, olha. Que gracinho, olha aí. Esse aqui é azedinha né? É azedinha, que dá um suco. Faz um suco maravilhoso. Maravilhoso. Aí é meus compostos que eu jogo na árvore. É composto orgânico que você faz? É. Chuchu. Coinha de mamona. É. Aqui minha hortinha. Ei, você já está aí filho de uma árvore. Canarim? Canarim. Estão comendo as minhas alfaces. Que beleza de horta hein. Isso é vendido para a cidade? Isso nós entrega na... Tem uma cesta que nós entrega na... É outra coisa que nós vamos falar. Uhum. Vou guardar um vídeo também a respeito da cesta que nós entrega lá em... Na... Rifânia. Rifânia? É. Vai longe então ué. Nós leva 150 cesta de 15 em 15 dias. Essa semana não vai ter por causa do período que era amanhã. É cesta de verdura. 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 Cebolinha. Salsinha. É... Almeirão. É... Chicória. É onzito. É onzito. É onzito. Uhum. Deixa eu espantar esse canado que eu estou muito abiundo. Olha só. Você vai pegar as minhas alfaces. Bandeira. Eu boto filera lá no... Coisa para eles virem para lá. Aqui tem umas bem comidinha mesmo, ó. Hã? Aqui tem umas que estão bem comidinha já, ó. Essas aqui da beirada. Olha só. Isso aqui eles comeram. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Deixar rapidinho eles vim Aquele canteiro ali que vim replantar ele todinho de novo Que eles comeram Esse é alface ou almeirão? Esse aqui é almeirão Alface é aquele lá Ali é salsinha Olha aqui Ainda tem mais para cá Olha aqui minhas corras aqui Aqui é batata doce, nem arranquei tudo ainda Ainda tem batata doce para arrancar ainda Só capinou por cima Olha laranja plantada aqui Olha aí Olha aí Nossa quanta laranjeira O senhor pretende formar um pomar para vender laranja Aqui é laranja e micirica Eu quero formar esse pomar aqui Porque a vez a gente precisa entregar na merenda escolar tem que ter E aqui é minhas corras Olha que maravilha Mas aqui olha Aqui é os passarinhos que estão comendo Entendeu? Brincadeira Olha aí Bravo Bonito Tá lindo Esse aqui é couve-flor ou é repolho? Aqui é repolho Ali tem repolho né É repolho É do roxo esse aqui Certo É que vem no meio das mudas que a gente compra E vem As vezes vem cimento de repolho no meio e nasce Aí nasceu Vocês plantou Aqui é o alfacinho Aqui é o tomatinho Olha lá Olha que maravilha Olha aí Olha que beleza Esse é o tomate É o cerejinho Cereja É É Pode comer Isso aí não tem rinando não Uma delícia E é gozado Esse tomate Se eu comer do outro Daquele grande Dá asta Esse não dá Esse aqui não me dá asta Certo o outro é mais ácido né Alguma coisa Oropranobre Conhece? Conheço O senhor come ela? Consome? Todo dia quando eu venho aqui O senhor arranca umas foinhas Arranca 3, 4 foinhas e como Olha aí Olha Vou plantar mais ali Ali é É Jabuticaba Por quanto tempo o senhor acha que as laranjeiras vai aguentar Sem fazer sombra na horta do senhor? Isso aqui vai fazer Vai durar uns 2 anos, 3 anos 3 anos ainda Depois da horta eu vou ter que mudar para outro lugar Muda para outra banda É Aí quando ela for apertando Eu vou Eu vou mudando Porque a água que eu jogo nas acerolas Nas 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 coisas vai servindo para ela né Vai servindo para aguar ela Pelo menos naquela fase que ela mais precisa né Uhum Depois ela joga as raízes para o fundo É Aí não precisa ficar aguando direto né É Isso aqui não Olha Vou mostrar para você que ainda tem batata doce aqui Olha Olha isso Essa é da branca É É Olha Ó Isso aqui apodreceu até Olha Assou um pouquinho da hora Olha aí Olha Nossa Mas não Pedacinho de terra de nada É Olha Muita batata Tem coisa melhor hein O que que o senhor Qual que é o cuidado que tem aqui que tem que ter com a batata doce na hora que o senhor planta Olha O trabalho da batata doce é plantar e depois esperar a vez de arrancar Aqui eu não ponho aduco, não ponho nada É só na época que ela tem que ter molhado para ela crescer mesmo Sim É O trabalho da batata doce é esse Aqui ó Que é o chuchu Uhum Estalha de chuchu aqui Eu plantei aqui Quer ver? Olha Aqui tem um mamão Tá bonito Sadio hein Aqui agora vou plantar a cambuteal ó Agora vou azuar Fez as covas e bateu com esterco Com esterco Esse de galinha E esse aqui é cinza? Esse é pó de serra Pó de pedra Pó de pedra Eu trouxe Comprei seis toneladas de pó de pedra Hum E Já aproveitei Qual que é a vantagem de jogar ele? Estou fazendo um teste Teste Porque um colega meu usou no milho Disse que foi muito bom E aí agora eu vou ter o rapaz para coisar mas Será que tem algum mineral ele hein? Alguma coisa assim? Ah deve ter Não sei Aí os caras estão usando muito por aí tá Uhum Estou usando muito E aí eu comprei Vamos tá na minha laranja aqui E aqui é meu chuchu ó Tá começando a carregar Você vê? Olha Já tem Já tem Ontem eu tirei Eu catei porque eu catei aqui Agora ele vai subir aqui Vai tampar isso aqui Vai subindo as árvores aí ó Já tá subindo Aqui um dia não tem chuchu que passa O que que é aquela plantinha ali? Que plantinha? Cadê? Que plantinha? Essa aqui Dessa árvore aqui o que que é? É lixia? Essa árvore aqui é quase parecida com mutamba Não sei se você conhece a mutamba É mutamba Mutamba? Não é lixia não? Não É mutamba É de comer? É Mas é madura Não tá na hora não né? Tá não Ó Isso é mutamba Onde tem macaco o macaco come isso aí Ah tá Mas a gente come Que cor que ela fica? Ela fica preta Aham Ela fica preta Depois você pega ela Mastiga ela Ela tem um docinho dentro né meu Ah tá Lá no nordeste como a gente passava uma fome danada né Achar um pé de mutamba Saia comendo essas mutamba pra Né? E o senhor trouxe de lá? Não não Apareceu aqui Não sei o que que Quem foi que trouxe Ainda né? Agora eu vou aparar ela lá em cima Pra ela não encostar na rede Aqui ó Tem uma pretinha aqui ó Tem uma pretinha aqui ó Só que eu acho que ela vai tá seca né? Não vai tá seca Não 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 grandou não Não grandou não ó Olha aí Quando ela vai amadurar Quando ela amadurar ela fica Coisada Aqui o abacaxi O abacaxi ó Olha É mas tá bem cuidado E a terra aqui é uma terra vermelha né? Terra vermelha Em princípio a gente acha que 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 é uma terra tá muito boa Mas devido ter sido uma terra plantada alcalipe Deixou muita acidez na terra Então você tem que usar calcário Você tem que usar Enfraqueceu ela digamos assim Enfraqueceu Então você tem que recuperar ela Entendeu? Entendi Esse aqui quando eu comecei a plantar aqui a primeira vez Nessa agrovilha minha aqui O mi Nasceu Bonitinho Eu falei Via a terra eu digo Isso aqui vai dar um mi que é uma beleza Aí plantei o mi O mi começou Cresceu um pouquinho Ficou dessa altura assim Amarelou Parecia que tava com malária Olha Não deu espiga nenhuma Aí eu fui incorporando Matéria orgânica na terra Cortando Não queimava né Porque Você queimar você acaba com a terra né mano Uhum Porque a terra leva Ó E o O agricultor tem que entender o seguinte Isso aqui é matéria orgânica que vai Vai fortalecer a terra né Uhum Porque Tem que entender Tão deito a importância Olha só Isso aqui ó Olha Não tá molhado Tá Olha aí Não tá bem churro Isso é nem dali que tá seco Então a terra tem que tá protegida Ela não pode tá descoberta Não pode tá descoberta Então A mamona Isso é uma maravilha Pro solo A mamona O feijão guandu Mas outras plantas né A mamona o senhor corta ela e Ah eu corto ela e deixa ela apodrecer em cima da terra Porque ela deve soltar algum nutriente ali Muito Muito Isso aqui E aí outra coisa ó A importância da mamona A importância da mamona Você não vê um Não tem um dizer que a formiga sabe a folha que corta Uhum Mas não sabe a folha que carrega Uhum Então o que que acontece Você pode É no caso do formiga Do carrego de formiga É Você pica a folha de Onde tá o carrego dela Você pica a folha da mamona Uhum E aí como ela achou que foi a outra que cortou ela pega e leva embora E não é bom pra ela não Não é bom porque se fosse bom ela cortava né Uhum Eu nunca pesquisei isso porque nunca fui lá dentro do buraco da formiga né Mas eu entendo que Capaz que adoece ela né Se fosse Se fosse bom que nem as outras plantas Uhum Outras folhas Ela levaria Uhum Mas eu Eu paro pro cara que disser assim Eu tenho um pé de mamona lá que a formiga cortou ele todinho Não tem né Não tem Não tem Nunca Esse tempo todinho que eu tô na roça observando nunca vi A A formiga cortar a folha da mamona Então isso aqui se você fizer Arrancar a folha e picar e Cortar ela picar e pôr na planta meu É um abraço Pôr no 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 trieiro No viveiro No trieiro Uhum Ou bater né Olha o abacaxi ali gente ó Ó o abacaxi Parece que tem um bicho picando ele Ele comeu já furou Olha Já tem enrolado Tá picadinho né É Limão Tá aqui perto Aqui é um cajueiro Isso aí é um cajueiro E essa outra árvore que nasceu Que eu não plantei Ela nasceu aí Eu plantei esse cajueiro Isso aqui E esse que tem Isso aqui Mamão O passarinho tá comendo ele verde Tá comendo verde Isso aqui uma Olha Uma qualidade de inhame Ó É o roxo? É É o inhame roxo? É o roxo Nossa Tá bonita hein Olha aí Olha aí Olha aí Olha que maravilha Beleza Beleza hein Esse tem que ver lá Esse tem que ver lá Tem que deixar no sol Eu não sei Tem que saber fazer ele Tem que saber fazer Rapaz Olha só aqui O que que virou esse pé Eu nem tinha visto ainda Isso é inhame? É um inhame Nossa pera aí que eu vou daí Não tem que ver Nunca vi uma coisa dessa Não Um inhame desse tamanho Olha aí Ô louco Olha lá Olha lá velho Mas vamos ter que arrancar isso aí daí ué Pra mostrar Hã? Vamos ter que arrancar isso aí daí Pra mostrar ué Olha aqui Olha aqui Nunca vi um inhame desse tamanho Olha aqui Você vai dar um recorde mundial De tamanho de um inhame ué Não Olha só Hã? 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 Tem o que? Uns 30 quilos? Hã? Sei lá Quantos quilos vai dar isso aqui? Será que o senhor vai conseguir arrancar ele inteiro? Não Ele sai inteiro Olha aqui Rapaz do céu Maravilha velho Hã? Hã? Eu nunca vi um inhame desse tamanho ué Hã? 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 Rapaz do céu O senhor vai tentar tirar ele? Não Porque tá na hora de colher né? Ué Eu acho que o senhor podia tirar pra mostrar no vídeo ué Imagina o senhor pegando ele no colo O senhor quer que pegue alguma ferramenta lá pro senhor? Aí você vai ter visualização demais Eu acho né Acho que vai ser legal né? Vai muito longe Vai não? Vai Vai ser legal Nunca vi um inhame desse tamanho ué? Não Também nunca vi Olha Eu deixei aqui rapaz Faz quanto tempo? Hã? Isso aqui tá desde o ano passado Eu não cuidei dele não Eu plantei aqui Que essa muda eu trouxe lá da Eu trouxe Um ano ele ficou desse tamanho? Não Tá com mais de ano que eu plantei né? Ah tá Mais um ano que ele formou do ano passado Ah tá Isso aqui eu trouxe essa muda Lá de A cidade fica pra frente Campinas Tem uns rodeios lá Como é que é o nome? Barretos? Não Aquela que tem outro rodeio famoso aqui Perto de Campinas pra um lado Rapaz eu tô ruim de memória hoje Tô esquecendo não das coisas Aí teve um encontro da Embrapa lá Lá num lugar lá E aí O cara foi e me deu essa muda Doce Será que não quer uma enxada? Pra ele não quebrar será? Pra você cavar em volta? Não É a raiz Vê se você acha uma enxada por ali Pera aí que eu vou procurar Pra mim ver o tamanho Mas tem que cortar essa raiz Desce aí Não dá pra puxar ele pra cima Dando esse papo? Não, eu tenho que arrancar ele inteiro Vê que ele tá aqui Que tamanho de rio Acho que dá hein seu filho Deixa eu ver Pera aí Puxa aí Cleito Fiz uma parte pra tirar Fazer igual o pai com mandioca né? É Vai molezando Ó Ó Pera aí seu filho Aqui Opa não parte não Deixa ele inteiro Vê que consegue Nossa Vai desmembrar Vai ver que ele tá inteiro Ó Vamo lá Tá filmando aí? Tá filmando Tá filmando Bota aqui em cima Bota aqui em cima os dois Que esse aqui tava junto com esse aí Tem um facão aí? Você tem um canivete aí? Ixi eu tô sem nada Não quebra não esse aí? Quebra Depois enterrar essa cabecinha Bota aqui que ele É desse jeito aqui ó Ele tava assim ó É Tava assim Nessa posição É Ó Bruto hein? É o rapaz Ô Cleito É o inhame Quantos quilos que tem aí mais ou menos? Ah só nessa cabecinha aqui ó Tem uns 5 quilos aqui ó Só nessa parece 5? Só nessa Cuidado Opa Vai Bora lá Eu já ouvi dizer que esse inhame aí sr. Pedro Se o senhor dá um tapa na terra assim Ele nasce com o formato da mão do senhor Antes de plantar ele Mas ali tá parecendo o formato da mão né? Tá parecendo a mão né? Que coisa meu Que coisa Ó aqui ó Ó Ó Ó Vai até ter chuchu por aqui Esparramado aqui dentro Ó 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 Chuchu Isso aqui não Esse é uma raça específica sr. Pedro? Hã? Esse chuchu tem É O chuchu ele tem Tem várias qualidades Tem um branco e tem um vermelho O verde né? Tem um chuchu que ele fica mais branco Fica igual esse aqui Mas esse aqui do É verde É porque ele tava Em Dentro da soia aí E não tomou sol Entendeu? Não tomou sol Ficou dessa cor Ó Ficou dele Essa aqui ó Ó Ó Ó Ó Olha que maravilha Tá vendo? Esse aí não tá na época dele não tá? Ah esse aqui tá na Tá bem Ixi Novinho ó Mas eu digo assim Não tá na época de produzir Tá Ele tá um pouco adiantado esses aqui Não É Não Essa época É uma época É complicada pra você produzir chuchu Por causa da Do frio Do frio né? Ele é muito sensível A guiada Não pode nem pensar Não pode nem pensar nas guiadas Isso aqui Isso aqui ano passado queimou tudo Aí morre tudo os pés Morreu tudo aí ele vai Um pé fica vivo Aí você joga água ele brota tudo de novo Aí ele subiu aí ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Tem chuchu aqui meu aqui Eu apurei muito mais de mil conto aqui de chuchu Só de chuchu? É Durante Vinte e trinta quilos Vinte e trinta quilos toda semana Então a água daqui de onde que vem? Vem de um poço né? Nós tem um poço Que a a bomba manda no Na caixa lá em cima E a caixa distribui Para as pessoas Tudo tem Todo mundo aqui tem água encanada Uhum Nós tem água encanada aqui na agrovilha E tem nos lotes também Tem outro poço no lote que manda água nos lotes Passa rede Entendi Então mas aí Cada um tem relógio Em algum momento faltou água para vocês? É Teve algumas vezes que faltou Por causa de bomba Veio da problema na bomba né? Uhum Aí precisa mudar Aí a gente tem que correr atrás né mano? Uhum Mas graças a Deus a A água aqui Todo mundo paga a água Usou paga né? Aqui a gente paga Agora nós estamos pagando Cinquenta centavos cada mil litro De água Cinquenta centavos cada mil litro Eu uso essa hortezinha aqui Com todo aquele gasto Lavando mandioca e tal Aí fica na faixa de uns cinquenta Sessenta reais por mês Então o senhor deve gastar uns cem mil litro Mais ou menos? É eu gasto a base de uns cem mil litro de água por mês Entendeu? Eu sou um dos que gasto mais Porque tem essa hortezinha assim Muita coisa né? E tem E essa plantinha aqui Que que é? Rapaz essa planta aqui Deu uma frutinha ali ó Eu nem sei o nome dessa fruta É uma frutazinha Ela dá uma fruta Isso aqui foi um amigo meu Um amigo que eu conheci lá Em Maricá no Rio de Janeiro Fui participar de uma feira lá Da Agricultura Da Reforma Agrária E aí ele foi e me deu essa muda Ele falou assim ó Eu vou lhe dar essa muda Ele tinha uma Eu esqueci o nome dele Ele tinha uma biblioteca Ele pôs o nome Chico Mendes E soube que eu fui um companheiro do Chico E foi e me chamou lá pra mim Pra me Prestigiar Aí ele me deu essa muda E falou o nome da fruta É uma frutinha gostosa Ela deu duas frutinhas ano passado E aí eu fui e me plantei ela aqui O senhor consegue mensurar Quantas mais ou menos Quanto tipo de frutífera o senhor tem aqui? Não Eu não consigo Mas chutar por alto? Ah Chutar por alto? Ou por baixo né Deve ter umas 25 Espécie Espécie diferente É Eu tenho a lixia Eu tenho a lixia Tem acerola Tem essa aqui que eu não sei o nome Tem o limão Tem Manga Laranja Tem banana Tem abacate Tem É Pitanga Tem É Como é que é? Graviola Banana Tem a banana Mamão né Também Mamão Tem Bastante coisa o senhor produz aqui Tem muito E o excesso das frutas vai pra criação? Porco Primeiro pra alimentação nossa né? Aham Quem está na terra primeiro tem que produzir pra comer né? Sim Sim E segundo o que sobra é venda né? Vende Vai pra economia Pro econômico né? Aham E aí depois Os bichos também contribuem né? As bananas vendem Eu tiro e deixo ali madurece Boto pros passarinhos Os passarinhos se alimentam também Aham Quando tem banana madura ali eles me visitam né? Quando não tem eles vão pra longe Aham Eles vão achar em outro lugar Não é Olha tem um caixa ali ó Esse caixa ali tá Já tá num jeito de tirar Vou tirar até banana prata Minha mulher só pode comer banana prata Ela não Ela não pode comer banana Ela não se dá com banana nanica Então Outra coisa boa também que eu tenho aqui ó Ó Ó Tá vendo? Olha Esse aí o que que é? Esse aqui é É inhame Inhame assim ó Como é que é velho Cará não sei o nome Não é inhame mesmo né? É inhame olha aí Olha aí já tá nascendo até Isso aqui tá uma Você põe dentro de uma sopa isso aqui velho Depois eu vou vir buscar Uhum Pra mim cozinhar porque Cozinhar dentro de uma carne Não Bom demais Até você pode cozinhar até Ele dá uma engrossada no caldo né? Não porque isso é uma coisa boa pra Saúde né? Vamos pesar pra ver Não tem balanço aí Nem as balancinhas não tem? Não tem balancinha não Tá não Tá tudo lá no barracão E as bananeiras? Queima é o bananal Preciso Ter mais tempo pra cuidar delas né? Uhum Qual que é os cuidados que o senhor tem com as bananeiras? Limpa elas? O problema é o seguinte A banana Do que eu aprendi Vejo falar e a gente sabe O certo é três É três filhos né? Mãe, filha e neta né? Uhum Aqui esse aqui tá com três Mas já tá nascendo mais um aqui Precisa tirar Esse aqui ó Agora como eu não tive tempo De fazer isso E precisava ter dinheiro Esse aqui já tem quatro Tem quatro filhos Uhum Eu vou cuidar deles Vamos ver se Futuramente dá quatro cachos né? Uhum É e essas folhas secas É que é bom né tirar elas Vira nutriente Eu tiro e esparramos aqui Porque se chover Vamos aqui Se chover Uhum O moiado vai segurar né? Vai segurar mais moiado Segura a umidade Segura a umidade Segura a umidade né? Diz que eu juntei tudo a sujeira Eu vou ter que romper aqui Pra segurar a umidade Essa banana aqui qual que é? É a nanica 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 Olha só Aqui soltou um cachinho É Mas aqui Aqui melhorou mais É porque essa parte aqui Na falta eu corrigi ela Essa parte aqui Vou jogar mais calcário Ajeitar bem ajeitadinho Então Eu ouço dizer Que tem que arrancar esse Esse coração dela Que o umbigo né? Que fala Isso aqui contar com Esse aqui ó Eu tenho que cortar Porque pra ela engrossar A fruta né? A fruta É porque a vez O nutriente que vai Pra esse umbigo aqui Fica na fruta né? Na própria fruta né? Olha aqui Esse aqui tá quase No jeito de colher ó Esse cacho aqui Esperar mais uns dias É eu escolher ele Pra não quebrar o pé ó Olha aí Tá sujeito até Perigoso quebrar Dá pra um bambu mais alto Aqui sempre tem um bambu Que vai escorando Vai escorando Eu vou escorando com bambu Tem um pouquinho Tem a nanica e tem o nanicão Não Aqui só tem a nanica Mas existe as duas Existe as duas Mas eu acho que só tem mais a nanica Olha uma moeira aqui também Tem uma mão formosa ó Esse aí o senhor Tudo o senhor vende? É Esse aqui eu levo Dou pras pessoas Como lá em casa Tem uma mão formosa Ele quebrou aqui Era um pé assim Quebrou aí Soltou esses gai ó Aham Ele tá soltando Escurei aqui Pra não quebrar esse aqui Quebrou com o peso dos frutos Esse aqui tá precisando tirar ó Ele tá de vez Eu precisava tirar ele Vou tirar Você quer levar um? Mas eu aceito Você aceita um? Claro Eu vou parar Vou pôr a câmera ali atrás O senhor corta ele com o facão E eu pego Você pega ele? Pera aí Segura hein Eu vou cortar Opa Peguei Chega lá você Pra madurar mais rápido Você corta um pouquinho aqui ó E um pouquinho aqui ó E dá uns risquinhos Risca que aí sai o leite Pra ele amadurar mais rápido Ah Entendi Ele amadurece mais rápido Pro começo você não pode fazer isso Não né? Mas pra gente comer em casa pode Pode né? Não tem problema Né? Então eu tiro ali um Só corta um pouquinho por cima assim Uma tampinha E aqui Aí porque vai sair o leite Aí você risca assim ó Dá um risco assim E aí você bota pra madurar Tá sim Aqui embaixo tem uma lagoa grande Hum Ela vem no pé do barranco aqui sabe? Sim E Que era o rio antigamente sabe? Aqui é cheio de lagoa Você pega lá de Aquilo lá é um lote lá Foi uma coisa errada Que o Itérgio deixou aquele lote lá Que aquele lá era pra ter Deixado como reserva Mas pegaram e deixaram aquele lote lá É o lote do Joaquim Ali era meu vizinho Daqui desse lado aqui Ele tinha mais ou menos Acho que Ela tava perto de uns Sessenta mil pés de café Foi A geada queimou tudo Isso aqui você tá vendo Essas aves secas aí Hum Isso aí foi o Foi o fogo Passou um fogo aqui Só não queimou essas bananas Porque queimou uma parte lá em cima E tinha uns companheiros aqui Ataiou o fogo ali né E não tava esse mato ainda Mas ela passou por aqui Eu tinha sete caixas de abelha Tá vendo aquele anjico seco lá? Tô Ele é um anjico seco Ali pertinho daquele anjico Eu tinha sete caixas de abelha Só sobrou os pregos Nossa O fogo Esse fogo Esse fogo veio aqui do lado de Da Vianguera Do outro lado da Vianguera Veio queimando lá pra cá Três dias No terceiro dia pulou pra cá Aí veio uma frente de fogo Daqui assim por aí E a outra foi por lá E aí queimou até perto da nossa grovila Tava tudo sequinho E aqui o que tinha de coisa queimou Aí atravessou o rio aí Travessou o rio Foi queimar naquela mata lá ó Aquela mata lá é da fazenda Que lá O rio separa E lá é uma área O pessoal deixou de Ecológico Deixou O meio ambiente né meu Foi até importante Porque quase não tem O resto é tudo cana Algumas moitinhas né E aí aqui Essa baixada aqui ó Isso aqui queimou Queimou tudo aqui pra cá A minha caixa de abelha que tinha ali Sobrou só os pregos Ali na lagoa Tinha um capim Capim Que esse capim vai nascendo Por cima da água assim Ah Capim tava seco Queimou Por cima da água Queimou Capim tava seco Pertinho da água né O fogo veio lambeu tudo E aí atravessou pro outro lado aí Foi queimando tudo Porque primeiramente veio a geada né A geada veio Secou Secou Um pouco né Secou muitas aves Aí veio o fogo Aí aquelas folhas secas que tinha nas aves Queimou nem gasolina Foi uma beleza Foi um incentivo Aí o pau caiu a folha mesmo Queimou demais É deu sorte de não ter Acabado com as bananeiras do senhor né Deu sorte de não ter queimado aqui Porque a geada também queimou rapaz Isso aqui Isso aqui é coisa que saiu depois da geada Essas bananas aqui Saiu depois da geada Cuidando delas aqui Essa manutenção o senhor dá de quanto em quanto tempo? Essa aqui tinha que fazer menos É Menos de 3 em 3 meses Tinha que dar uma manutenção aqui né Tirar A suia Eu deixei o senhor tirando essa folha Ajuda a banana Ela concentra as forças na fruta no caso Concentra na fruta né A fruta precisando tirar Ela foi amarela Foi amarela Isso aqui Não é bom pra planta não Ela não serve mais Isso aqui é um pé de mexerica poucã Essa aqui é um pé de mexerica poucã Essa é a mesma lá da casa do senhor? Hein? Essa é aquela mesma da casa do senhor? É Essa é poucã Põe uma dessas aí pra mim experimentar Será que tem alguma madura? Tem Tá madura esse aqui Acaba já trouxe até um gancho aqui pra tirar Doce hein? Doce né? E a saúde do senhor como é que anda? A minha saúde é o seguinte O maior problema meu agora é no joelho Se eu não tivesse esse problema no joelho Eu ainda estaria até jogando bola Mas o resto O resto tá bem demais Também a gente tem que se alimentar né meu Porque a gente é uma máquina E a máquina ela tem que estar bem cuidada Bem alimentada E nós Tem que estar bem alimentado pra poder resistir Porque a saúde da gente As doenças entram pela boca E entram através dos alimentos Se você se alimenta com um alimento saudável Você evita pegar certas doenças Né? Porque a gente fica Fica mais resistente né? E aí o cabra se alimentando bem Ele fica resistente a certas doenças E aí você tem que comer comida saudável Por exemplo isso aqui Nunca viu veneno esse pé de coisa aqui Pois olha Cada uma mexerica é uma coisa linda As formigas que andaram atacando aqui Aí eu pus uns alimentos pra eles aí Elas pararam de cortar Você viu? Geladinha tá a mexerica né? Docinha, docinha Hoje tá um dia mais frio né? Uhum Colheu ela fresquinha Parece que tirou da geladeira né? Uhum Olha aí Eu levo ela Vou levar pra dar pro meu filho Essa aqui A coisa que eu mais faço questão É que as pessoas comem as coisas que nós produz aqui Que vocês produz né? Tá certo Nós aqui não vamos dizer que a gente produz Ah não tem veneno Tem algumas coisas que a gente tem que usar Infelizmente não descobrimos ainda A tecnologia que não pudesse usar Uhum Por exemplo a soja eles plantam tem que Vai veneno Tem que usar o veneno Pra poder combater as pragas né? Uhum As ferrugem né? Mas no caso dessa mexerica aqui Eu nunca usei não Porque deixei aqui ó Plantei É que quando é uma cultura só A praga vem com mais força né? Mas coisa pouca é mais fácil você cuidar né? Uhum Quando é muito aí As acerolas O senhor processa elas E vende a polpa de quantos Quantos quilos? Quilo? Litro? Não sei Tudo de quilo A acerola nós vendemos tudo ela por quilo O senhor vende ou o saquinho de um quilo Num lugar Nós pegamos uma Uma chamada uma vez Que ela Era por cem gramas né? Uhum Mas aí a gente Demora mais tempo você fazer Mais Mais embalagem Uhum Né? E aí negociamos com a Nutricionista Não ela falou Não tem problema não Manda de quilo Aí a gente conseguiu Mandar de quilo né? Aí o senhor tem que ter um freezer Pra pra Congelar elas? Nós temos cama fria Nós temos cama fria Isso aqui não é preciso eu vim Podar essas acerolas Isso aqui foi a geada que queimou Essa agaiada seca Aí não deu tempo ainda Fazer isso ainda Mas tem que cortar a vinha aqui E a colheita dela como é que é feita? Tudo manual Aqui eu colho Eu colho tudo na mão Uhum Porque não adianta nada Tá bastante vermelho o pé de acerola Eu chego aqui pra botar um pano de baixo Balançar Porque aí cai a foia Cai a verde Uhum Tá entendendo? Uhum Cai pedacinho de pau E aí o trabalho que eu vou ter pra limpar É o mesmo trabalho que eu vou ter Que eu vou gastar pra catar na mão Uhum Aí eu cato na mão aqui E o senhor contrata? Em 40 minutos aqui Em 40 minutos 35, 40 minutos Eu cato um balde de 10 quilos 12 quilos Tá mas na época que tá na colheita O senhor contrata a gente pra ajudar? Aí eu pago gente pra colher Entendi Aí eu contrato gente pra colher Eu não dou conta não E o senhor acha que é rentável a acerola? Tem sido boa? Olha as amiguinhas aí Oh meu Deus Olha aí como elas estão Eu não tô cuidando bem não Andei podando né Botando alguma cobertura Agora eu comprei pó de pedra lá Vou dar uma jogada aqui Vou trazer um pouco pra cá Vou jogar aqui pra ver se calcar Mas esse ano quero calcariar Logo logo vou ter que jogar calcari Pra quando chover Eu quero tirar uma boa produção esse ano daqui Se Deus quiser Aí o senhor congela Eu vou mostrar no vídeo aqui pra turma O senhor congela o saquinho E manda pras escolas É a gente Tirar a polpa Põe na cama fria Esse saquinho tem alguns estabelecimentos Que compra do senhor também? Casa de suco Essas coisas? Tem a acerola Nós vende a acerola Nós vende a 7 reais o quilo Entrega lá Nas casas de suco em Franca Ah tá Essa tá boa Tem uma que tá boa Olha aí Tá boa Essa aqui tá boa É bom Uma coisa natural Olha aí Certo? Uhum Tem veneno? Nunca passei veneno nessas laranjas Eu passei aquele composto Que eu mostrei pra vocês lá Uhum E elas agradeceram E eu vou passar de novo Composto é aquele É aquela Aquele que o senhor mesmo fabrica lá Uhum Esse pedacinho aqui O senhor arrenda uma parte dele É Eu tenho uma parceria com a empresa Que é essas 4 hectares aqui Sabe? Uhum Tá plantado soja Foi plantado soja Eles tiraram desse pedacinho aí Tiraram 18 mil quilos De soja Deu 72 sacos por hectare Esse pedacinho aí Foi o bem né Então mais aqui Um assentamento Foi essa área aqui Que deu 72 por hectare E No caso Esse sítio aqui Tem quantos hectares? Aqui é 12 hectares e meia 12 hectares e meia Com mais um hectare lá na Agrovila Meu lote inteiro é 3 hectares Mas então Esse hectare aqui Esses 12 hectares O senhor só arrenda 4? Só Porque tem esse pedaço de acerola Tem as bananas E ainda tem terra Que eu não plantei ainda Que eu vou descer esse plantio de banana Até lá na reserva Ah tá entendi A minha intenção É descer até na reserva Tá tudo já destocado Entendeu? Tá tudo destocado Aquela parte lá Aquele mato Tá destocado este ano Uhum Meu filho vai contratar a máquina Nós vamos destocar tudo Deixar tudo certinho E vamos plantar milho Plantar soja O que der para plantar A gente vai plantar Não pode ficar parado a terra Não pode deixar lá Aproveitar todo cantinho Aproveitar Aproveitar o espaço que tem né meu A terra Aqui o valor especulativo É muito É muito alto né Nessa terra aqui Nessa região Que nós estamos Uhum Então você tem que aproveitar a terra né Porque Uma terra que nessa aqui E se você for olhar aqui A redor Tá tudo cercado de cana Uhum Né Isso é Tem que valorizar né Tem que valorizar muito Isso aqui Eu valorizo isso aqui demais Valorizo isso aqui demais A turma tá aqui Processando a mandioca Estão processando a mandioca Para ficar no sacadinho daquele jeito lá É Para mandar para as escolas As escolas As creches Para cortar a vaca né É Essa ali Do vocês aqui todo dia Ou não Não é todo dia Depende da época Não, não é todo dia que descasca a mandioca não Não Só Só quando tem Quando tem para entregar a encomenda Como é que é o processo aqui Primeiro vem lá e passa ali para lavar Lavar Para tirar aquela terra É Fica Põe a água aqui Ele vai descartando e coloca na água aqui Lago aqui Depois vai que o barracão lava Coloca no saquinho e põe na vaca Pesa de um quilo e põe na vaca Vai ficar bem limpinho né É Vamos lá na coitinha O barracão Vamos? Onde que é? Aqui Aqui é o barracão É o barracão nosso Isso aqui 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 é onde está Nós processamos as coisas Só que o barracão nosso processou as mandioca Aqui não deu tempo de limpar Uhum Nós não limpamos Hoje vai processado Nós aí já está uma limpada geral Essa máquina aqui É a que pica legume E folha Uhum Entendeu? Essa aqui é a que o senhor falou aquela hora Essa aqui pica Fica coisa Tem mais essa aqui Que é outra É uma centrífica Isso aqui é para Coisar acerola Ah tá É tipo um É tipo um Quando você vai fazer um processado Um cabuteal Uma Uma Então essa aí É uma pacotadeira Vácuo Essa aqui também é uma picadeira de legumes Entendeu? Isso aí Isso aqui é tudo daqui da É uma despoupadeira É da comunidade aqui Isso aqui É tudo da associação 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 Essa aqui é uma despoupadeira Entendeu? E todos os membros aqui podem usar? Ou não? Isso aqui é para nós usar Para todos os associados Aham Isso aqui é a cama fria Olha aí Vou tomar rapidinho Tem luz aí? Uhum Ah tá Beleza Essa aí é aonde que guarda quando precisa eles entram em contato Em cima Agradecer o senhor por ter abrido as portas da casa do senhor O senhor ter mostrado um pouco das hortas das suas plantações Eu agradeço E faço questão que as pessoas Venham conhecer Conhecer a diversidade que tem aqui dentro A questão por exemplo da Da nossa produção Que além da soja Que saiu mais de 17 mil sacos de soja Aqui vai sair mais de 20 mil sacos de milho Uhum E falar dos porcos que é criado aqui dentro Das galinhas É Do leite Isso aqui foi uma conquista que é importante Para o estado É importante para o município Uhum É importante para a sociedade Porque assim que a gente tenta produzir Comida de qualidade Entendeu? Eu sinto muita responsabilidade com isso aqui Cada mais dia que passa Mais eu amo a natureza Uhum Mais eu amo a terra Mais eu peço as pessoas que estão na terra Cuidar, bem cuidado Porque A natureza É uma coisa muito fantástica getar É uma coisa muito fantástica É uma coisa só lá Não hiera É uma coisa me diz No hiera Eu acho que é importante